Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Paulinha daqui, Joilando da Upper Wentacar. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje eu vou fazer algo diferente, que eu vou responder as suas perguntas que vocês mandaram lá via Instagram. E olha que são muitas perguntas, hein gente? Então, já curte, se inscreva, compartilhe com os amigos que você pergunta, Paulinha responde aqui, tá bom? Bora começar? Roda a vinheta aí! Próxima pergunta é da Eviane, ela tá perguntando o seguinte, o São Pésio tá incluso? Sim. Gente, no ato de você, na hora que você contrata ali o aluguel do veículo, tanto Orlando, Miami, Forte, o São Pésio pra uso ilimitado já está incluso aí na locação do seu carro, tá? Você não vai pagar nada depois aí do seu aluguel de carro, diferente de outras companhias, tá bom? Você vai usar quantas vezes for preciso aí o São Pésio. Vai só passar, passa, passa quantas vezes você quiser que já tá incluso aí no contrato do seu aluguel do veículo, tá ok? Espero ter ajudado, Eviane. E não vejo a hora de vocês chegarem aqui, hein? Continuando a pergunta aqui da Eviane, como vocês conseguem ser tão maravilhosos? Oh my God! Nós é nós, né? Não tem jeito, gente. É a nossa essência, né, gente? Ó, muita gratidão, muito amor por todos vocês. Agora a Beth tá perguntando o seguinte, qual carro mais econômico do que SUV? Bom, eu considero a categoria sedã, né? Tem o sedã, tem o compacto, são econômicos, tá bom? O sedã comporta aí três, quatro pessoas, até cinco pessoas, né? E tranquilamente, mas você tem que pensar na bagagem, né? Sedã, o porta-mala é pequeno, né? Então, assim, mais econômico do que SUV, compacto e sedã. O Oliver tá me perguntando o seguinte, quero alugar um carro em forte. Pode me passar o contato de vocês lá? Sim, claro. Ó, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clicando nesse link vai cair na nossa central de atendimento via WhatsApp, fala em português com todos os nossos atendentes, você vai escolher a sua cidade, tá? E tem lá, forte, você vai clicar em forte, vai escolher o atendente que você quer falar e pronto, você vai falar, vai fazer sua reserva e tudo que você tirar dúvidas, você pode falar com esse atendente, tá bom? Então, Oliver, espero ter ajudado e clica lá em forte e já reserve o seu carro, viu? Regiane tá me perguntando, abastecer no dinheiro e em espécie, como se faz? Regiane, eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo, assim como eu fiz lá do vídeo abastecendo no cartão, no posto. Eu vou fazer e logo esse vídeo aí vai pro... vai pro ar, vai pro YouTube, vai pro Insta, né? Vai pras redes sociais todas aí, explicando passo a passo como abastecer em espécie. É fácil, fica tranquila, tá bom? Que Paulinha vai ensinar tudo certinho. Bom, a pergunta da Aline é o seguinte, caso a fronteira não abra, o que acontece com o aluguel do carro? Então, seu carro vai tá aqui te esperando pra sua próxima viagem, tá bom? É, foram... gente, muita, muita reserva, nem sem números assim, mas foram muitas, mais de mil, assim, reservas que nós aqui da UP estamos, assim, alinhando uma a uma, tá, pra sua próxima viagem. Então, assim que você tiver um novo aéreo, envia pra gente que a gente reloca aí a sua locação num próximo veículo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Continuando a pergunta aqui da Aline, eu posso alugar um carro mesmo com a fronteira fechada? Pode, pode sim, gente. Tanto é que a gente tá com excelentes promoções aí, né, viáveis agora pro momento, porque a fronteira não vai ficar fechada pro resto da vida, né, gente? Logo, logo, vocês vão estar aqui, tá bom? E você pode garantir um ótimo valor aí pro futuro e você pode, sim, fazer a sua reserva, sim, tá bom? Espero ter ajudado, Aline. Vamos agora à pergunta do Rafael. Qual o carro de vocês mais simples e o valor da diária? O carro mais simples hoje da frota aqui da UP são os compactos. Compacto e sedã, né, eles trabalham ali sempre juntos ali. O valor da diária, ela é, sim, flexível, porque nós trabalhamos com tarifas, né, são seis tarifas diferentes aí no ano todo, com alta e baixa temporada. Então, tem baixa temporada que uma tarifa dessa chega até 30 dólares, é bem baratinho, sabe? Então, tem que verificar a sua data aí certinho. E os carros mais econômicos são esse aí, compacto e sedã. Espero ter ajudado, Rafael. Próxima pergunta é da Raquel. Só para agradecer todo o carinho que vocês têm por nós. Gratidão. Ai, que demais, Raquel, ó. Beijos, sabe que você e sua família moram nos nossos corações, tá bom? A gente tá aqui, né, pra fazer o nosso melhor pra todos vocês, gente. Muito carinho. A próxima pergunta é da Arina Serafim. Ela tá falando assim, bom dia, Paulinha. Vocês parcelam no boleto em quantas vezes? Bom, vamos lá. Normalmente, a gente parcela até em seis vezes, seis vezes no boleto bancário, antes da sua reserva, tá bom? Então, você tem que chegar aqui já com os boletos já tudo certinho, tudo pago, tá ok? Hoje, nós estamos com uma promoção aí do dólar congelado, que vocês sabem, né, uma promoção top, que nós estamos parcelando em apenas três vezes, tá bom? Devido aí, as condições aí, ser mais top do mercado, né? Então, normalmente, seis vezes, ok? Espero ter ajudado, hein? Vamos agora à pergunta do Marcos. Então, em caso de avaria ou perca total, a maioria dos veículos tem, sim, uma franquia de 500 dólares, certo? De avaria ou perca total. Agora, os veículos mais esportivos, nós vamos falar mais, os esportivos, os carros mais top de luxo, a franquia é de mil dólares, tá? Espero ter ajudado, Marcos, e espero que não bata, que não aconteça nenhuma avaria, porque o nosso índice aqui é quase zero, tá? Dirigir aqui na Flórida é muito simples, é muito fácil, todo dia a gente tá passando dicas aí, né? Pra quem não segue nosso Instagram, já siga aí nosso Instagram, a gente passa dicas diariamente, né? Como dirigir, o que é que pode fazer, o que é que não pode, tá bom? Então, espero ter ajudado, Marcos. Vamos lá, pergunta da Maria. Aluguei um carro com vocês. Como pago os pedágios, já que não utilizei o cartão? Maria, é o que eu expliquei anteriormente. Quando você faz o contrato, o valor dos pedágios já está incluso, entendeu? Você usando ou não usando, ou usando muito, tanto faz, tá? Tem um valor fixo ao dia que você vai usar livremente. Não vai ser cobrado nada aí posteriormente, tá bom? Maria, espero ter ajudado, sanado as suas dúvidas, porque... Gente, não se preocupe, pedágio já vem incluso. Não se preocupe com pedágio aqui na Up, tá ok? Vamos agora à pergunta da Lu. A frota de carros de aluguel é sempre renovada? É sim. Oiê, chega aí, vai. É sim, gente, é sempre renovada. A gente, todo ano, a gente renova, vai sempre renovando, pra melhor atender vocês, tá bom? Porque quem que não gosta de pegar um carro limpinho, novinho? Não, não, se Paulinha gosta, vocês gostam também, tá certo? Lu, espero ter ajudado e fique tranquila. Beijo!